Meu Deus, o Apu tá tramando algo, eu preciso contar pro LG LG, eu descobri que o Apu tem uma passagem secreta Mano, a gente precisa investigar isso Ahá, te pegamos Apu Ah, e aí gente, calma, relaxa, eu tô só configurando o meu novo servidor de Minecraft Como assim Apu? Então, eu tava querendo jogar Minecraft com os amigos, igual o pessoal do TopCraft E descobri uma host super barata Host super barata? Sim, e duvido vocês adivinharem qual é Enxada host Eu sabia, até porque eles tão com nós, desde Irmandades, Tonks e Ultimato Tá, mas por que você tá fazendo isso aí escondido da gente? Então, eu vou falar, mas é segredo, fica só entre a gente Recentemente eu descobri que utilizando o cupom IRMANDADE você ganha um desconto enorme Putz, mas eu tô meio sem grana, mano, não tem como conseguir de graça, não? Tem sim, LG, eu tô no servidor do Discord da Enxada E lá dá pra ganhar um servidor de Minecraft grátis Uma vez eu quase ganhei E toda semana eles fazem sorteio, evento E liberam uns cupons de desconto secretos É bem legal, velho Nossa, mas era isso mesmo que eu tava precisando Vou fazer isso agora Faça como o pessoal da Irmandade Chá da Host Link na descrição Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft A nossa lenda e amada série de Minecraft Survivor No Minecraft 1.7 Com nossos amigos lindos, cheirosos e maravilhosos Desce no YouTube lindo, brasileiro, Minecraft E o Foca virou humano e tá com o capacete, né? Eu acho que ele até ficava Vamos trolar o guardinha, gente? Mano, mas... Errou! Ah, não, velho O cara, velho Não faz nem o cara ficar mais aqui A mira tá em alta, hein? Oh, Deus, oh Tira esse capacete Deixa eu ver esse bagulho Não, não Deixa eu ver, por favor Não, velho Tenho certeza Você tem certeza disso? Eu tô usando isso daqui Pra proteção maior, velho Mas não de mim, tá ligado? É pro pessoal não ter um infarto Porque tá tenso, velho Cara, tchau Meu Deus do céu Qual foi, velho? E no vídeo de hoje do TopCraft Nós vamos fazer umas coisas bem interessantes E quem sabe ainda hoje Vamos ter um novo membro do seu bigode Porém, não sei tudo o que vai acontecendo hoje Por causa que hoje é um dia especial No dia de hoje Eu tenho que gravar um vídeo um pouquinho mais rápido Porque eu tô adiantando o vídeo Porque vocês vão saber já já Não é nada Eu vou contar já Gente, eu vou tomar vacina hoje Daí eu vou ter que gravar mais rápido Porque, né? Tenho que descansar Mas eu tô feliz Ah, aliás Se você gosta do Bando Lajota Gosto do canal aí Da série TopCraft Não esquece de me apoiar Desce aí no vídeo, ó Deixa o gostei do vídeo Que é muito importante Vamos tentar bater a meta de 26 mil gosteis E 138 E aproveita que já fez isso E se inscreve no canal também Literalmente A gente tá Sabe todo vídeo Quando eu falo que A cada 100 mil pessoas que vê 50 mil não inscritas A gente conseguiu Agora é 46 mil pessoas que não são inscritas Basicamente, então 46% de vocês não são inscritos A gente conseguiu diminuir o número Então, vamos continuar nessa Desce aí e se inscreve Por favor Vamos tentar cada vez mais diminuir esse número E deixar o nosso canal gigante, galera Vamos deixar o bolo top Então, se inscreve aí Deixa o gostei Se inscreve no canal E, se possível Comenta alguma coisa legal No vídeo de todo mundo Que participa aqui Pra gente deixar o dia de todo mundo top Enfim No último vídeo Pra quem não tá ligado Eu e o Mano Welcor Mudamos meu restaurante pra cá Junto com essa montanha Que a gente fez do zero E esse túnelzão Bravo pro meu carro Tá bom demais, mano Se você não viu Passa no canal Pra assistir que tá muito bom E, caso você queira Também na descrição aqui Tem a playlist completa da série, mano Que é muito boa Enfim, gente Já que, né Agora tem o mod de ficar no carro Vamos, vamos Vamos ficar no nosso carro Uma vezinha por dia Porque é bom, né Nosso carro, gente Que dá Ué Cara Por que aonde eu vou Você tá Ué Como assim, velho Tô puxando o terreno Aqui do Da minha futura Presídio, tá ligado Ah, vai ser aqui Sim, velho Vai ser daqui Deixa eu ver até onde ele vai Ah, ele vai um pouquinho Até lá na frente, mano Beleza Estamos na nossa casa E tamo com tudo Muito bagunçado Muito bagunçado Tá Meu primeiro plano Vai ser esvaziar Todas essas shulker boxes aqui Colocar tudo dela Nessa outra shulker box aqui Porque aqui no andar de cima A gente tem Além de essas outras shulker boxes Vou ter uma armadura aqui, né Eu tenho algumas shulker boxes Vazias E essas 4 shulker boxes aqui Lotadas de item Que o foco pegou pra gente E o motivo De que essas 4 shulker boxes aqui Agora no meu inventário É Porque a gente vai fazer O nosso caminhão cegonha Finalmente Pra poder começar as coisas Da nossa concessionária Tá Chegamos aqui na frente da delegacia E agora é só a gente montar O nosso caminhão cegonha Então Já que vai dar um certo trabalho Tem muitas shulker boxes de item Vamos de time Lapse E Está pronto o nosso caminhão A nossa cegonha Botei até o shaderzão Porque tá de noite Tá chovendo Pra mostrar pra vocês Mano Saca só Nosso caminhão Ó Ó Caraca E ó E daqui dá pra ver Que tem vários carros em cima Ó o delete ali Que legal Pera Deixa eu tirar o gel Pra eu precisar melhor Aqui ó Brincadeiras à parte Esse é o resultado Eu não vou dormir Pra parar a chuva Porque a galera Quer que chuva com trovão Então a gente não pode dormir Mas enfim ó De frente está caminhão Depois eu vou fazer Umas coisinhas Mais detalhadas aqui E tal Mas ó Carro aqui Carro aqui 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 Vários carros Carros simbólicos Porque não é o carro Que eu quero ter no final Na minha loja Mas só pra demonstrar Que a gente tá trazendo Carros pra cidade E daí nos próximos episódios A gente vai fazer a nossa loja Vai ser da hora Tá Enfim Vamos ver o que tá rolando Por aqui agora Está passando na sua rua O cabelo do ferro Compre ferro Baratinho Ah Então é a tua engraçadinha Que tá fazendo isso né Peraí Não encosta em mim Rapaz Você tá com umas boias em você O que é isso Ah Vem cá Pega aí Pega um pouquinho Pega 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 Que história é essa Que tu tá tentando vender Ferro Melhor que eu Camelô do Dan Nove blocos Um Dima Não sei a quanto Ah o meu aqui é dez blocos Um Dima Ah não acredito Peraí Deixa eu pegar o Nemet Não Peraí Mas Tá bom Ganhou Essa você ganhou Já começou perdendo né Ó seguinte Eu tenho muito ferro Muito ferro Você vai querer ganhar De mim dessa Vai passar perto Esse Esse camelinho aí Vai passar perto aqui ó Não Não Que isso Coitado Mas o meu camelô Ele não paga imposto Então eu vou ter um lucro maior Entendeu Porque eu sou ambulante cara Cara Eu tenho terrenão da hora E aí Não mas o meu camelô é ambulante Eu posso vender em vários pontos da cidade Isso é fixo Mas eu tenho Eu tenho a A extensão da minha loja Que é minha Kombi Que também ela pode vender em qualquer lugar Tá bom Eu vou lá pro parque então Vender ferro Não pode vender no parque Não pode? Não no parque não No parque é tudo Só por ticket Coisinha normal Tá bom então Eu volto depois Outro dia eu volto Essa guerra não acabou né Eu vou colocar aqui 11 blocos então Espere por mim Eu vou botar por 13 então Aí ó Eu vou botar 200 Não Não pô Que que é isso É isso mesmo Em choque Você tá passando na sua casa o camelô Para 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 Bom e como vocês viram agora O Danrique tá de gracinha aqui Mexendo com nós Tá mexendo nos preços da loja Vamos ficar de olho E obviamente esse take não foi gravado agora Porque tava de dia Não tava chovendo na hora É que gente Hoje eu tomei a cura Tá ligado Então digamos que eu Que eu tive que adiantar alguns takes do vídeo Por causa que senão eu tava meio cansadinho né Sei que vocês me entendem Tomei o solo Aliás Onde que tá a lhama dele Eu vi uma lhama por ali Mano Essa é a lhama dele Tá aqui Ele não mexeu o preço E o nosso tá 10 Então ainda estamos ganhando por enquanto Por mim ótimo Ah e aliás Vamos falar com a Nogal Que ela tava me chamando E parece que tem alguma coisa interessante pra nós Então vamos ver o que tem lá Tá bom Tô aqui no deserto Que a Nogal me chamou Vamos ver o que ela quer E pronto rapaziada Finalmente tá pronta A minha arena de MLG Inclusive já temos O nosso primeiro cobaia É Quer dizer Participante aqui Não Você trouxe o MLGJ aqui Então o bagulho vai tá bom Mas o que que é isso É Isso aí Ó Eu vou explicar pra você As regras e categorias E também pra galera do vídeo Chegando aqui de cara Temos um livrinho Que diz assim Bem-vindo à arena Onde só os gamers de verdade sobrevivem Porque realmente Aqui é muito perigoso Muito perigoso Tá Caso queira assistir Acesse as arquibancadas pelas laterais Caso seja competidor Leia a página seguinte Existem quatro categorias Primeira categoria MLG tradicional com balde A 15 blocos de altura 2 MLG com alvo e dropper O jogador deve acertar o alvo Com uma bola de neve Pegar o balde no ar E concluir o MLG Terceira categoria MLG com slime e arco O jogador deve saltar primeiro no slime Depois acertar a flecha no botão Pra acender a lâmpada de redstone E por fim cair na água 4 The dropper O jogador deve passar por todos os arcos Acendendo as luzes E cair na água Observações finais do regulamento Aqui da parada Para participar basta pagar a taxa colaborativa de um Dima Cada participante terá 3 tentativas em cada categoria Devendo utilizar os itens fornecidos no baú ao lado Ah uma parte eu fiquei olhando pro céu vegetando Mas toma aí Ok Eu me distraí numa parte Mas toma aí Toma aí Tá eu posso pegar então Um arco As flechas Um pequinho de bola de neve E um balde é isso? Exatamente Exatamente Ó Eu acho que eu vou fazer um baú pra galera Também deixar os itens né Porque se der ruim Vai espalhar É melhor eu tirar É lá Pra não acabar voando né Exatamente Ó eu vou fazer um baúzinho Que vai ser tipo o vestiário Eu não tenho madeira Um momento Onde pode ser o vestiário Google Aqui desse ladinho Aí Ah porque a pessoa já pega Já coloca ali sabe Então eu vou botar aqui Deixa eu pegar a plaquinha Pronto Tá Tá Vou guardar meus itens Pronto Guarda tudo Tudo que importava Então Adel Você pode ir Que eu tô aqui na arquibancada Esperando tá bom Mas é tu que vai Ah eu quero morrer Tá tá Eu vou acertar tudo pra não morrer Confia Vai confio Confio Tá peraí Eu vou contigo vai Eu vou contigo Você vai Deixa eu guardar Você é mais emocionante Vou guardar minhas coisas Na minha chucra aqui Pra não Qual que começa Ali nessa Essa mais fina ponta aí Você pegou Você pegou Os utensílios 16 bolinhas Um balde Um arco E 13 flechas É boa Boa Tá Primeiro os bigode maior Tá É só Tem que acertar no meio Algum lugar específico Como que é Esqueci de botar Esse detalhe Nas regras também Pronto Você tem que acertar Ali o meio Vai Não olha aqui Tem coisa que pode Clicar na hora Vai ficar um livro De regra Do tamanho de um filme Vai virar Shrek 3 O bagulho É verdade É meio intuitivo né Pronto Primeiro foi Primeiro foi Primeiro foi Eu errei Você acertou Você acertou Você acertou Na linha a conta né Acertei na linha a conta Na minha cabeça Você pode acertar Toda parte da linha Verdade Verdade É no segundo andar Daí ou no mesmo andar É no segundo andar Você vai pro primeiro andar Aí sobe a escadinha lateral Tá Eu tenho que pular Segunda pra cá Segunda pra cá Segunda pra cá Esse aqui Ué mas Tá Vai Você tem que acertar lá Ele vai dropar o balde E o balde que você pegar Inclusive se você tiver com algum balde Tira ele da hotbar aí Ah então esse balde que eu tô aqui Eu tiro ele Tá É Aí o balde que você pegar no ar Você usa pra cair lá Tá Eu tenho que acertar no meio Pegar o balde E cair Mas tem uma água ali no meio já Ah não Aquela é pro outro Aquela é pro outro Então eu vou fazer uma LG aonde? Qualquer lugar Não é que eu queria ser Mais ou menos vai cair o balde Ah pra frente aí Pra frentinha Tipo ele vai cair mais ou menos Tipo mais pra cá assim É Tipo isso Se você pular daqui ó Acho que pular daqui é da hora Tá Vai Quando você quiser Nossa já foi Errei Mano Olha onde o balde que caiu O balde que eu não ia aqui Bancada É Você tem que ser mais rápido Eu não tava falando com isso Calma Calma Eu quero de novo Eu quero de novo Calma Eu vou Agora pera que eu vou Pera Não tô vendo Tá pode ir Pode ir Tu acertou? Ah louco Ah eu não vi Eu não vi Foi manipulado Foi manipulado Vale Ponto pra mim Aí eu já tinha te eliminado Hein Hein Ah mas não Você já treinou né Calma Agora agora eu estou Agora eu estou bom Vai Quero ver Quero ver Eu errei Eu errei de novo Eu errei de novo Que que aconteceu Tu usou o totem Eu não sei Eu não quero ficar morrendo não Peraí Passa o gamer pra dormir Passa o gamer Acabou meus totem Eu não vou morrer não Tá bom Tá bom Nessa modalidade 2 Eu falhei então Pelo jeito Tem que treinar mais né Qual que é a próxima A próxima é a do slime Com arco Tá É no segundo andar No terceiro No quarto No quinto Também No segundo andar No segundo andar Esse aqui Você tem que acertar Você tem que cair no slime Acertar o botão Pra acender aquela lâmpada E cair naquele buraquinho de água Tá indo Porque ele nem usa balde né É Tá 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 Vai tu primeiro Me dá o arco aí então Eu estou sem arco Eu estou sem arco Tá Vai vai Confio Ei Ué Morreu ainda Eu só tenho um arco encantado Tem problema usar ele Ou tem que usar sem nada Não pode usar Pode usar Eu encomendei um arco encantado Com a Sun Só que ela sumiu Tá Posso mesmo Pode Confio Não Ah caiu na água Pelo menos Caiu na água Pior que não Eu levei dano ainda Oh tem um balde aqui Oh bem Olha como é que é importante A gente testar as paradas né Porque eu esqueci Eu vou ter que deixar a cama aqui Pra pessoa acertar o spawn Caso ela morra né Então eu vou deixar a cama aqui É verdade Tá bom Agora é o último O quarto e último Você não quer tentar concluir essa aí não Pô vamos tentar concluir essa aí Posso ir mais uma Posso ir mais uma Eu quero Pode Ó na teoria são três tentativas em cada um Tá Então eu tenho mais uma tentativa no outro lá também Tem Nossa eu vou Deixa na frente Nossa eu estou louco Eu estou muito louco Eu posso ir na flecha agora Ou tem que só depois cair no slime Só depois cair no slime Tá Ué Eu não segurei nenhum botão Porque eu não Porque eu não Caiu muito daqui Existe isso? Aham Errei de novo velho Eu estou muito ruim de vira Tá deixa eu falar Vamos no último Vamos no último E tem mais uma tentativa Pra cada um no do slime Tá Então vamos no do alvo primeiro Fechou? Vou tirar a bola Belei Belei A do alvo eu já acertei Eu vou ficar te olhando daqui Ah lá Não tu não acertou não O do alvo O do alvo da flecha Estou falando Esse daqui olha Ah o da flecha É tu não acertou esse aqui não Ah eu acertei O do alvo Aquilo lá é o alvo Isso aí Tá então eu vou acertar o do alvo Eu vou acertar o do alvo Tá pronta? Tô pronta Vai Aê Caraca 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 Confiei Confiei Pior que eu estou com dois Bodes no inventário Eu acho que eu peguei o balde do slot errado Mas dava pra pegar os dois facinhos Então não mudou muita coisa não Mas eu vou dar uma arrumada no inventário Pera aí Ah safado Não Não Real não influenciou em nada Real não influenciou em nada É É Você acha que ia roubar? Pra que ia roubar? Mas se marca Eu me confundi mesmo Você é mesmo Eu acho que eu me confundi em real Lá vou eu Meu Deus Foi uma loucura Ai eu errei de novo velho Não é possível Isso é muito difícil Tá vai Confio Aê Não É Ah Fica tão perto Quase Quase Boa Tá Bom Sabe o que eu acho que eu vou fazer Quando eu rolar de verdade assim o campeonato Eu vou fazer tipo um sistema de pontuação Sabe Aí tipo Meio que vai descontando Cada um tem três tentativas né Conforme a pessoa vai errando Vai descontando um ponto Não sei Acho que eu vou fazer um sistema desse Mas eu acho que tipo assim Exemplo Você acertar o alvo Vale recuperar um ponto Porque tipo Quer acertar o alvo E a água é muito difícil Então se acertar pelo menos o alvo Eu acho que tipo Já vale alguma coisa Tipo não vitória Mas tipo Já vale Tipo Deu um Perder o ponto Quem sabe Faz sentido Faz sentido Depois eu vou fazer um caderninho Com a anotação dos pontos Tá Vamos ter um truco Hardcore agora hein Esse é lá É desanimado É lá no último andar né Aham Nossa Tem que subir muito Bom Esse aqui Você tem que pular Acender todos os anéis E acertar o quadradinho de água lá embaixo Meu Deus Ele tá até com dois Você acertou esse negócio alguma vez? Acertei Mas é muito difícil Vai Caldote Eu tô te vendo Com dois aí na mão Pode ir Confio Uh Não É Quase foi uma morte ali né Gastou o totem Gastei os dois Gastou os dois? É Ainda bem que eu fui com eles Você vai agora? Vai Ai eu errei o pulo Eu errei Eu errei Eu errei Peraí que eu errei Eu errei Na Na Vamos lá de novo Três tentativas né Ah agora é três tentativas né Vai Vem todos foram três tentativas Eu sei Mas você só falou Quando você começou a errar Ah vai Segunda tentativa É você vai Eu de novo Pera Não O problema É que quando eu erro O totem tampa a cara Não Ah não Vai tu Vai tu Meu Deus Ah Tem mais uma né Tem mais uma né Tem mais uma Tem mais uma Já tá aí? Tá tô pronto já Posso? Pode ir Minha última é essa né É Não Eu sou muito ruim Eu acho que eu vou botar cinco tentativas nesse véi É muito difícil Sabe qual é o problema também? Quando eu erro um bagulho O totem toma metade da tela F Vai 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 Tá 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 Ai F F F Eu vou mais uma Eu vou mais uma Tá tá Confio Agarrou? Agarrou ali Agarrou? Agarrou Uma hora eu baixei Só que eu não morri F É É Esse é difícil Tem que ter um Esse aqui tem um prêmio Alguma coisa A pontuação Se for pontuação Tem que valer mais pontos Isso daqui Porque meu Deus Realmente Realmente Isso aí vai ser o que vale mais pontos E a gente pode fazer a premiação No final Vai ser tipo Juntar todos os rimas De quem se inscreveu né E aí O ganhador Vai tu lá Mais uma vez Mais uma vez Tá bom Vou eu Vou eu Últime Últime Vamos lá É agora Tá lá Tá lá Teve um do meio Tu não acendeu Sério? Bem o do meio Interessante Vou colocar mais pontuação Nesse aí mesmo Mas eu achei da hora Eu achei da hora Muito obrigada Por ter participado Aí da minha E essas berebonas Na sua cara Do nada Que isso Que isso Olha aí Olha a tua cara Olha a tua cara Mano Não acredito A doença do delete lá Eu não acredito Eu conversei com ele hoje Mano Eu conversei com ele hoje Mais cedo Ele tava lá comprando Meu chuguete Ele me passou isso Mano Eu acho que o problema Nem é pegar a doença O problema é a cura Estão falando Que é água de banho dele E você sabe Que ele não toma banho Então como é que tem água Então né O problema é tipo Não é Que agora Ele teve que tomar um banho Pra fazer essa água Só que ele ficou Tipo uma semana Sem tomar banho Então aquela água Tá um pouquinho cardida Ai ai Você vai ter que tomar Não Não acredito nisso Mano Que nada Mas vamos Sai de perto Sai de perto É distância É distância É tudo isso também né Tá bom Falamos com a Nogal E tudo mais Foi bem legal Porém Agora A gente tem que ir Pro nosso objetivo Eu quero trazer O Jazz Ghost Pra associação Bigodes Mano Por que não Eu já sei que ele tá De jogo duplo Então Por que não Chamar ele pra ser Um agente secreto Da minha associação E descobrir Um montão de coisas Sobre aquele governo Fajuto Que vai roubar Todos os diamantes No final Tenho certeza Mano É a melhor opção De todas Trazer o Jazz Como um agente secreto A gente já tem dois Por que não três Bom Vou deixar o baú por aqui Agora Só pra guardar esses itens Porque eu não tô com tempo Pra arrumar meu inventário Agora Tenho que fazer esse bagulho Urgente Antes que alguém entre e veja Então Eu preciso de três papéis Pode ser Ah não Eu tenho um livro aqui né Livro Que livro é apenas aqui Ah tá Esse aqui é do Químio lá Não posso mexer Tá Eu tenho um livro Tá Aqui no cofre de hermandade Talvez tenha o que eu preciso Eu preciso de Putz Não tem aqui também não Tá bom Vou ver se algum domínio tem Preciso de uma pena E bolsa de tinta Uma pena Ah não Nosso amigo Hart também Não tem não Vou ver se minha amiga Nogó tem uma bolsa de tinta E aliás Olha Acho que trollaram A estátua da Judy Ela também não tem Mano Ninguém tem corrente preto Aê Boa O deletinho Tinha uma bolsa de tinta aqui Gente Peguei finalmente E agora Eu vou escrever o livro De convite pro Jazz Mas antes Deixa eu só dar uma olhada Na base dele Pra ver como tá as coisas lá Tá A casa dele está normal Por mim Tudo bem Então Vou escrever aqui Calma aí gente Bom Passou até um tempo A chuva parou E agora É a hora da verdade O livro está aqui Jazz Tá acontecendo algumas coisas Muito estranhas E sinceramente Eu sei que você não tá 100% do meu lado Mas eu confio que você É uma cidade de Top City Tanto quanto eu Gostaria de pedir sua ajuda Se alinhando a mim Na minha coisa mais importante Da qual trabalhamos Em pró de um bem maior Responda nesse mesmo livro Na página 3 E guarde o livro Onde você achou depois Assim entraria em contato com você Assinado E coloque Sua resposta abaixo Bom Basicamente Eu tô aqui Eu tô aqui ó Botei embaixo d'água Pra não ter câmera Me gravando Nada do tipo Basicamente Eu estou convidando o Jazz Pra associação Bigodes Porém Mas pra resposta dele Pra assim agir Porque senão Vai que ele fala aqui não Algo do tipo Eu não posso falar Todo meu plano Antes dele Tipo Se marcar uma reunião Comigo Algo do tipo E vai que outra pessoa acha Então Bom Já entenderam né Avisem ele O livro não queima Se deixar aqui Então Eu vou deixar aqui Na real Aqui é um lugar Que as pessoas olham a comida E aqui Ah Aqui tá ótimo Tá na fornalha normal dele E é isso Quer voltar pra água aqui Pra segurança Nossa Jazz Ghost Está convidado Pra associação Bigodes Será que ele vai entrar? Eu acho que ele vai acabar Entrando associação Bigodes Porém Isso a gente só vai ver Com o tempo Então Por favor Vão no vídeo dele Comentem pelo Leo Fornalha Se possível Não avisem que fui eu Deixa o gostei Pra esse vídeo Chegar ao máximo De pessoas possíveis Se inscrevam no canal E eu vejo vocês amanhã Vamos esperar a resposta Disso o quanto antes E é isso É isso Falou Opa